Bom dia, gente. Eu sei que eu postei aqui ontem e sumi, mas eu realmente fiquei bem off ontem das redes. Dei uma olhada por cima, mas eu fui fazer outra coisa. Eu fui na casa de amigos, fui na casa da Tassi, e a gente passou o dia lá falando de outras coisas, conversando, e eu tava precisando tanto disso, de tipo, viver outra coisa e não a mesma coisa todos os dias. Então eu fiquei meio sumidinha ontem, mas tá tudo bem, tá. Só realmente dei esse pause aqui. Eu queria agradecer muito as mensagens que eu tô recebendo de todo mundo. Eu recebi milhares de mensagens aqui no Insta, no Direct, no YouTube, de amigos também pelo WhatsApp. Então eu queria agradecer muito, muito, muito. Eu tô lendo histórias, relatos, histórias parecidas com a minha, histórias diferentes. Eu acho que tudo isso faz a gente não se sentir tão sozinho, vivendo o que a gente tá vivendo. Então eu queria agradecer muito, todo o carinho, tudo que vocês têm me falado, energia que têm me mandado, tudo. Então muito, muito, muito obrigada. Eu confesso que assim, eu tô melhor a cada dia que passa, né. Acho que só o tempo pra realmente curar tudo, mas eu já tô melhor, assim, de tudo isso. Tô tentando encarar de uma forma mais leve. Tô tentando seguir com a vida, fazendo outras coisas e não ficar. Por isso que assim, eu saí ontem, hoje eu também tenho compromisso, amanhã eu também. Não quero ficar em casa remoendo, né. Eu não sou essa pessoa, não é o meu perfil. Eu já passei uns dias em casa, já passei uns dias quietinha, já passei uns dias. Mas agora eu já quero continuar, sabe? Não que eu não vá mais sofrer, não é isso. Mas eu acho que eu já tô começando a nem me conformar. Conformar até que eu já tô, mas eu já tô começando a pensar em outras coisas, né. E falar, então tá, o que eu posso fazer daqui em diante? Porque sobre isso eu não posso fazer mais nada, então é isso. Acabei nem lembrando de vir aqui ontem desejar um feliz Dia das Mulheres. Mas acho que assim, Dia das Mulheres é todo dia, né. Ontem é só uma data pra ser lembrada. O quão forte nós somos. Hoje já ter passado por tantas coisas e ainda passar por muitas coisas, infelizmente. E que ter que ser taxada de sexo frágil e mesmo assim ser capaz de fazer tantas coisas. Mas enfim, feliz dia pra todas nós. Até assim, eu ainda posso falar mais sobre esse assunto do que aconteceu mais pra frente. Quem não viu, no YouTube tem um vídeo de uma hora contando como foi todo esse passo a passo, todo esse processo. Então, se tiver essa curiosidade de saber, tá lá. Mas futuramente, quando tiver tudo mais de boa, a gente pode falar mais. Abre o que a gente pergunta, sobre alguns assuntos e tal. Agora não, porque eu não quero ficar vivendo só isso e falando só disso. Quero fechar esse capítulo, encerrar um pouco esse assunto. Como eu falei, não é que eu não vou pensar, não é que eu não vou sofrer por isso. Mas eu não quero ficar remoendo isso a todo momento. E até essa decisão de contar pra vocês, tão já, porque foi muito, muito recente. Era uma necessidade minha de encerrar um capítulo, falar logo sobre esse assunto. Expor o que eu realmente tava vivendo e não fingir que nada tá acontecendo. Eu acho que esse fingir que nada tá acontecendo, tava me incomodando muito. Então, era tipo, ó, aconteceu isso, estou assim, estou vivendo isso. Então, eu não estou tão bem e é isso. Vamos seguir daqui em diante, sabe? Mas, e além disso, todo o carinho e acolhimento que eu tenho recebido através das mensagens de vocês também tem ajudado bastante. Então, é isso. Por isso que eu queria pôr pra fora e aí agora vir aqui agradecer. Oi, galera, belezura. Seguinte, passando pra avisar aqui, ó. Ontem, vocês viram, fiquei fora de São Paulo aí, o dia lá com a Tassi, com o Fer, o dia maravilhoso. E, né, deu uma desligada um pouquinho das coisas que aconteceram aí, que vocês viram e tudo mais. E eu vi, cara, recebi muita, mas muita, muita, muita mensagem, tá? Não responde praticamente ninguém ainda. Queria agradecer vocês aí, todo mundo que mandou mensagem, comentário, direct. Aos poucos eu vou colocando em ordem, tá bom? Mas, enfim, não falei nada ontem e tal, não queria ficar dia da mulher, puta. Enfim, bateu aqui no... Foi uma data que eu não gostaria, mas... Aconteceu. E como eu não falei nada ontem, né, então eu queria vir aqui e agradecer demais, cara, todo mundo aí, né, familiar, amigos, conhecidos, seguidores, vocês da internet, que é um momento... Tendo o que dizer, né, merda, ruim e tal, mas... É aquela coisa, bola pra frente, vamos que vamos, Deus lá, né, sabe de todas as coisas, não era pra vir nesse momento ok, né, vai vir num outro momento, e é isso, vida que segue. Né, às vezes eu não falo nada aqui, parece que tá tudo em ordem, tudo beleza, mas não, óbvio. Mas faz parte, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que mandou as mensagens aí. E mais pra frente, aí acho que a gente vai falar mais sobre o caso, né, tá muito recente ainda, tem muita coisa acontecendo, a gente tá entendendo, quem assistiu o vídeo vai compreender um pouco melhor, né, lá no YouTube, algumas angústias que a gente passou, a Fabi, também principalmente ela, né, Mas é isso, certo? Vamos que vamos, quinta-feira, dia 9, tem hoje até amanhã ainda, final de semana, e... A vida não para, né, tem uma pequena aqui também, a Gigi, tá lá na escolinha, e vamos nessa, beleza? Obrigadão demais aí a todo mundo que mandou mensagem pra mim, e também principalmente pra Fabi, né, meus agradecimentos. Gente, olha esse resultado, meu cabelo parece que tá até maior, tá mais comprido do que tava antes, eu amei, né, então a gente escureceu um pouco, em cima fez umas mechas escuras invertidas, né, trouxe de volta um pouco o meu tom natural, eu tava me achando muito loira, e aí ficou mais... meio termo, né, entre o loiro e o moreno iluminado, eu amei. Alex arrasando como sempre, ó.